Tel, sabe quem está de plantão com a gente também? Pedro Venceslau, olha que honra, chegando para essa conversa. Pedro, bom, a gente já começa agora uma nova expectativa da substituição do ministro Silvio Almeida. Muita gente está se movimentando para se colocar à disposição deste cargo, especialmente dentro do PT, mas você tem a apuração de que movimentos sociais querem uma mulher negra na vaga de Almeida, né, Pedro? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, bom dia, Tel, bom dia a todos. Bom, agora começa aquela fase de muita especulação, muita pressão sobre o presidente Lula para ocupar essa vaga que era de Silvio Almeida. Já existia uma disputa política velada antes da queda do ministro, uma disputa dentro do PT e também dentro do campo da esquerda, uma disputa aqui, a qual o Silvio Almeida, inclusive, atribui a queda dele. Agora começam as especulações também e as pressões por um perfil específico e por nomes que já começam a pipocar. A gente sabe que o presidente Lula é, geralmente, imune a esse tipo de pressão que vem de fora. Aconteceu isso quando ele foi escolher o ministro da Justiça, aconteceu isso quando ele foi escolher os nomes para o STF. E os movimentos sociais, aqueles ligados aos direitos humanos, que são ali, que circulam, que orbitam em torno dessa pasta, já tem um perfil definido que eles gostariam de ver ocupando esse espaço, que é uma mulher negra ativista desse campo. Inclusive, já tem um nome que começa a circular com muita força, mas isso não significa que esse nome já seja considerado um favorito. Mas é um nome que alguns movimentos defendem, como, por exemplo, o grupo Prerrogativas. É o nome da advogada Sheila de Carvalho. É uma advogada, uma mulher negra, que também é ativista dos direitos humanos, é uma mulher também feminista, que teria ali esse perfil para ocupar essa vaga. Nunca é demais lembrar que o próprio Silvio Almeida e a Aniele também faziam parte do grupo Prerrogativas, que é um grupo de advogados antilavajatistas, criado em 2014, no auge da Lava Jato, que acabou se expandindo e hoje é coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho. Eles, inclusive, ficaram numa saia muito justa. Durante o processo de fritura ali do ministro, durante o tenso dia de ontem, o Prerrogativas evitou se manifestar oficialmente, mas disse que teria que dar o direito de ampla defesa e a presunção de inorescência ao ministro. O Silvio Almeida, na verdade, se afastou do Prerrogativa há dois meses e também de outros grupos nos quais ele participava. E agora, então, Prerrogativas ali já tem algumas alternativas para oferecer para o Palácio do Planalto para ocupar essa vaga que era de Silvio Almeida. Muita disputa, Pedro. Os próximos dias serão intensos para definir esta substituição. Ontem, o Palácio do Planalto tinha uma expectativa de manter, pelo menos pelos próximos dias, a Rita de Oliveira, secretária executiva do Silvio Almeida, interinamente na pasta. Isso não se concretizou. Inclusive, é assunto para daqui a pouco. A gente vai voltar a conversar sobre isso. Eu volto a acionar vocês.